O que queremos falar melhor quando queremos agora? Seja grande ou um filhote, um cão merece ração no pote. A nossa primeira greve. A gente arrasa. O que queremos? Ração melhor quando queremos agora mesmo. Quem está cuidando dos filhotes? O Dawkins, ele está bem. Se é trabalhador, dá um latido. Ração justa para um latido justo. Dawkins, a gente estava lá no piquete. Lutando por direitos trabalhistas. Quero placas agora, Dawkins. Vamos, vamos. Precisamos dos seus serviços de ajudante. Eu quero madeira, papel, tinta preta. Ah, talvez azul. Não. Vermelha. Caramba, Dawkins. O que aconteceu com o seu olho? E os direitos desse trabalhador? Essa foi boa, Dawkins. Irmão, o que deu em você hoje? O quê? Vocês dois só me desvalorizam o tempo todo, de todos os jeitos. Então, querem saber? Eu vou entrar em greve agora. Vem cá, Princesa. Vamos sair daqui. Tá bom. Alguém acordou com a pata esquerda hoje de manhã. Tá bom, Princesa? Nós estamos em greve. O que significa que a gente não pode trabalhar. Um dia todo para fazer o que a gente quiser. O que a gente quiser. O que a gente quiser. Relaxar é, de certa forma, estranho. Eu não vejo muito propósito, mas vamos lá. Relaxe. Sinta as flores e... Na verdade, Princesa, a gente pode organizar essas flores antes, porque a Azul está estragando a simetria. Ai, que isso? Eu não posso! Que isso? Ai! Acho que tem alguma coisa errada com a escova de dente. Ah, é. Já entendi o problema. Ótimo. Então, como vai consertar? Ah, é simples. Eu só preciso de...